Bom, já que estamos falando de acidentes graves e violentos nas ruas, olha que imagem triste que veio do Macapá. Duas motos que se chocaram de forma impressionante. Um motociclista, olha que absurdo. Um motociclista morreu agora há pouco, a mulher que estava na garupa também está em estado grave, e um outro também está no hospital em estado grave. Uma situação horrorosa. Acidente com um mot... Olha, no cruzamento. Ai, eu tenho moto há 30 anos, moto exige uma atenção absurdamente especial e diferente de tudo.